Olá, meus amores, tudo bem? Vou mostrar aqui mais um pouquinho do cantinho da criatividade. Tá aumentando, gente, olha isso! Ganhei uma mesa que ia pro lixo, reaproveitei do lixo ao luxo, tudo nós aproveita, né? E sem contar que o cantinho da criatividade está só aumentando, olha isso, gente! Quem lembra que eu mostrei pra vocês aqui as minhas bonequinhas? Olha, essa mesa, isso aqui é de ferro, então, pra lá tá enferruja. Esses dias de São Paulo, aqui em São Paulo, foi de chuva, então eu observei que tava tudo enferrujando as minhas latinhas. O que que eu fiz? Essa mesa vai ficar para as coisas de bonequinha, as coisas de plástico, garrafa, pet, bacias, né? O que eu fui inventando aqui, como vocês sabem que eu gosto de inventar, de criar as minhas criatividades, né? E aqui está as xícaras também, o xicrão, caneca, as minhas xicrinhas, né? Meu coco, tá vendo? Essas aqui, fica perfeita aqui pra essa mesinha aqui, que é de ferro. Aí, como essa mesa aqui é por lixo, eu reaproveitei. Aqui eu coloquei as latas. O que que vocês acharam? Olha isso, gente! Fiz mais uma lata. Inventei de pintar aqui, fazer um cacto, não saiu muito bom, mas aqui está. Esse cacto foi a minha amiga Ilda que me deu. Ele apodreceu uma parte e a outra tá aqui, ó. Olha, gente, as latas como ficaram. Aí, aqui, esse meu bolinho também, ele é de ferro, também ferruja, esse arranjo. Olha o outro arranjo que eu fiz, que eu queria completar três. Quem lembra que eu falei? Olha, vocês já tinham visto esses dois. E eu fiz mais um. Olha que arranjo lindo, gente! Esse papel contact, gente, é muito prático. Super que recomendo, super que amei, super fácil. Super que fácil mesmo, adorei. Olha aí, ó. Ficou o conjuntinho de três latinhas. De três arranjos. Uma menorzinha, uma mais ou menos, e essa outra maior. Aí, o que que eu fiz? Latinha de sardinha. Eu fiz aqui esses desenhos. Coloquei essas bebezinhas aqui. Aqui, gente, é uma folhinha, é uma mudinha da Black Plin. Será que vai dar certo, hein? Tô achando que vai. Olha como tá essa mudinha. Olha essa outra aqui, essa outra lata. Também que eu fiz, coloquei mudinhas. Essas eu pintei. Né? Eu resolvi pintar. Eu adoro tá mexendo com essas coisas, gente. Tá me fazendo muito bem. É uma terapia. Me descobri. Não achava que eu tinha, né? A possibilidade de um dia fazer um desenho numa lata. De fazer um desenho numa garrafa pet. De fazer um desenho numa... Alguma coisa que a gente possa reaproveitar, né? Então, assim, eu tô muito feliz porque tá me ajudando muito, tá? Vocês sabem que eu vim aí, né? De uma depressão, começo de depressão. E tá me ajudando muito. Olha só como tá lindo isso aqui. Então, gente. Trouxe pra vocês. Está acompanhando junto comigo. Achei que ficou muito lindo esses arranjinhos. Tô apaixonada. E é isso aí, gente. Tá aumentando o cantinho da criatividade. Tá vendo? Eu falei pra vocês que eu ia aumentar. E já estou aumentando mesmo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tudo que eu for fazendo, eu vou trazendo pra vocês. Pra vocês acompanharem comigo. Olha só, gente. Como tá linda. Essas mundinhas nessa caneca que eu fiz. Pra aquele projeto tudo vira vaso. Olha só. Tá enorme já. Tá vendo? Tá muito lindo. Olha, isso aqui foi da Páscoa que eu tinha feito. Também tá lindo. As minhas bonecas estão aqui lindas e maravilhosas. Amo essas bonecas minhas. Né? Então, tá indo muito, muito bem. Minhas coisinhas aqui. As minhas criatividades. Eu sei que vocês aí também tem criatividades lindas. Né? Cada canal aí. Cada um com as suas ideias. Suas criatividades. Com pedra, né? Com garrafas pet. Com tudo que pode aproveitar. Aqui é pro lixo, né? Eu falo que é virando luxo, gente. Porque fala sério. Olha isso. Né? É muito lindo, gente. É muito lindo. Eu agora tô encantada com essas latas, gente. Agora eu também quero fazer também... É... Logo, logo mais. Eu vou tá trazendo pra vocês uns arranjos feitos com... Ai, gente. Com os vidros que eu tenho aqui. Ai, vou fazer uma parte para vidro também. Além das garrafas, as latas quero fazer também com os vidros, né? Vamos aproveitar aí os vidros também. Já estou com uns ali separado. Assim que eu fizer, eu trago mostrando pra vocês. Tá, meus amores? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu novo cantinho que tá aumentando aqui. Das minhas criatividades. Aos pouquinho ele tá aumentando. Conforme for aumentando, vou trazendo pra vocês verem e acompanhar junto comigo, tá? Fiquem todos com Deus. Que todos tenham um excelente final de semana abençoado. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Você que ainda não se inscreveu, se gostar do conteúdo, se inscreva, deixa seu like, compartilhe. Esteja aí nos ajudando. Estamos aqui um para ajudar o outro, né? Como eu sempre falo. Vamos um ajudar o outro, tá? Meus amores. Assista a gente o vídeo até o final. E não esqueça do like de vocês, tá? Beijos, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.